Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande Hoje é dia de área M67, vai ter muito carro forte correndo aqui, vai ter muito carro diferente correndo aqui As disputas mais inusitadas do Brasil, você encontra nas listas de arrancada que tem por aí É muito legal galera, é legal ver a galera batendo recorde, é legal ver os borrachão, as bolas de fogo Cara, você vê uma pesão, cuspindo fogo, você pira, se tiver uma arrancada perto da sua cidade, vai assistir que é muito da hora Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente, todo dia eu trago conteúdo novo A maioria dos dias eu tento soltar dois vídeos por dia, então se inscrevam aí pra vocês não perderem nem nada Vamos lá, você está vendo a Glauci contra o TT TRS, tem 3, infelizmente pela Glauci aqui Na pista da esquerda da Glauci, joga uma, joga uma transpante Esse TT aqui anda muito, vira 6-2, 6-2, você tem meu mestre é coisa pra caramba Ainda cuspiu fogo lá no final, a Glauci que errou e tirou o pé Posição da pista, o RS3, entra, se eu não me engano tem as turbinas do compound, esse Gol Foi esse Gol aí que está com as turbinas do compound? Sim Duas turbinas do Gol, vamos lá, 4x4 o RS3, com a arbitração de 1x2 Tem agora o outro, agora sim, pode estar de ar Valendo o primeiro lugar na lista, Chevette, a Pesão, tração traseira contra o Gol 4x4, sem campo sequencial É a primeira puxada da Lenda, a primeira colocação Esquentando o pneu, Abinho Estou chorando aqui agora, cara, muito forte Carro número 3, sentindo uma violência Caiu o fonti bandiro, vai passeando a grama, passou na frente Olha que coisa mais linda o Frey dessa Audi, cara. É muito da hora o combinação que fica desses Frey com essa roda preta. Galera, abre aqui um pouquinho pro box aí. Vamos ver quanto que ele vai virar aí. Aí já passou, esse carro tá na lista, vamos ver quanto que ele virou. A gente vai pegar a Grossi BPM, depois desse jornal que ela vai passar por cima dele. Valendo a 8ª posição da pilota Grossi, ela que hoje entrou na casa... Valendo agora a 7ª posição de Camaro deu então o rapadeiro novo da Audi. Vamos lá, vamos ver. Ele levou, essa beira apagou, né? Você trocou um Camaro por um TT? É. E aí, tá feliz com a troca ou não? Aham. Tá? Aham. Mas não é muito Playstation não? É nada. É nada? Você sofre do mesmo jeito, emoção, como que é. Entendi. Massa é a puxada aqui. É, o negócio é a emoção da corrida. Mas e esse cabeleiro de tração traseira não era massa? Ah, com certeza, né? Mas o TT, tipo assim, se for para andar na frente, 4x4, né? É, 4x4, tem essa. O Panda na frente tem que estar atrás de tecnologia. Com certeza. E aí, vem 6x3 ou não? Aí, depende. O canal vai patrocinar? Não tem dinheiro nem para botar o Chevette. Aí, deu ruim então. Tá feio o negócio. Vou ficar de stage 2 por enquanto. Falou, velho. Boa sorte no seu carro. Da hora. Aí, o Paulo Apagalão tá abrindo o Magrão. Tá buscando. Vai passar lado a lado. Passou o Magrão. Foi muito perto, cara. Passou lado a lado. Foi muito perto. Ers3 contra a Chevette. A revanche agora. Tá gravando agora. Só a White Bender ali para fazer o log da sombra. para dar aquela reguladinha a mais para o carro depois, o carro passa só o cano, só um pouquinho ali em baixo. E aí, tecnologia! Foi forte Robinho, o Uber vai tentar buscar quem vai passar na frente, passou Robinho! Esses três primeiros lugares estão disputados pra caramba, é os três ali, um tentando roubar o lugar do outro e os três estão congelados nas três posições ali, muito massa cara, muito massa ver esse chevetão assim, arrancando desse jeito, o RS3 dessa vez acertou a largada e foi porta na porta do chevet, cara. Olha que massa o copo desse TTNS aqui, esse carro está em stage 30, galera, como eu falei pra vocês antes, turmina trocado desse carro, tem que preliminar, pra vocês verem melhor aqui. Olha esse inlet, que da hora, toda fibra de carbono aqui, olha o tamanho, na verdade esse é o inlet e esse daqui é o intake, que é de fibra de carbono, muito massa. Tá, o turbinão tá ali embaixo ali, mas não tem como ver daqui não, tem tudo, essa aqui é uma fita de, acho que é, é aquelas fitas térmicas, não sei se tem ouro nela ou não, mas ela é brilhante. Mas é da hora, esse aí é tudo pra tentar afastar o calor daqui, porque isso daqui quanto menos calor tiver no inlet, melhor pro carro, mais frio a admissão do carro vai tá. Ó, tem booster controller, esse aqui é o booster controller, ó, mas tem dois bicos ali pra controlar a pressão de turbo do carro, tem FT, o carro tem flutec pra gerenciar, tem muita tecnologia em cima desse TT aqui, stage 3, pra ele virar o temporal que ele vira aqui, cara. É 6.2 de tempo que esse carro vira, 6.2 é muito temporal. Soveiro, tração traseira, uma mulher no pilote, muito da hora, contra a intermetção. Peraí, como o toque da Gals é massa pra caramba, a Gals toca muito, o carro tá forte, da hora galera, da hora demais, deu uma mulher representando o top 20. Pesado, ó, tem aqui ó, um gol, força livre, isso daqui é muito forte galera, tem em torno dos seus mil cavalos, isso daqui vira na casa dos 5 segundos, dos 201 metros, quando a pista é tratada. Aqui ele tá virando 6.3 se eu não me engano, tá muito da hora ver essa bola, vamos seguindo com as ponteadas aqui, enquanto o pessoal conferir a pista lá, nesse papo do centro. É só uma estrutura de metal feita, sabe? O carro é todo cortado, todo aliviado, corta tudo de frio, o dono vai fazer uma passagem de teste, olha que a pista estiver tranquila. Tem toda essa, isso daqui é pra ajudar o carro a ficar alinhado, a bunda não abaixar mais do que deve, é, é da hora, é pura tecnologia no carro de arrancada, é muito legal como ele que funciona. Imaginam o motor 4 cilindros puxar mais de mil cavalos, vocês imaginam o tanto que não força o conjunto você fazer isso. É, é animal galera, é animal, destrói um monte de câmbio, destrói um monte de motor, mas anda pra caramba, pensar em tração dianteira virando 6.3, cara, numa pista sem cola, é temporal demais, é louco demais ver isso. Com o norte do meu, força livre de ação para o 25o que é o meu lado Maturins. Um dos carros mais rápidos do estado de Maturins. Vai ser legal de ver hein, pra pra vocês terem uma ideia de como o extremo esse carro é, nem passa a água dentro do apático. O controle entrou pra caramba ali no final e mesmo assim, gurizada, virou 6.2, cara. 6.2, é muito forte. 8.5, Passati. 8.5. 8.5. 8.5. Gol absurdo. Construindo as sequenciais. Caralho, sabe bem o que o gol tomou, velho. 19.4, foi o meridão do Maricu vai voltar pra buscar quem vai passar na frente, a puxada luta lisa. Passou o Magrão e assume a terceira posição. Agora a terceira posição. É, esse eu tava dormindo no ponto, pô, pô, dá pedala o seu pai lá, pô, vira no ponto. Tá fora o velho, tá fora, tem que aposentar ele já. Valendo a primeira posição aí galera, chevette, tração traseira, contra-gol, tração integral, 4x4. E aí, valendo a primeira posição, já tiraram uma hoje, vão tirar a segunda agora. Esse chevette aqui, ele vira na casa dos 6x7, 6x8 e o gol tá virando 6x0. Vamos ver, vamos ver quem vai levar. O Marquinha foi louco aqui ó. Tá grudando pra caramba. E o gol pra trás, por favor. Por favor, só acinei a pista pra frente e a equipe. E o gol 4x4 levou de novo. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi muito da hora o dia hoje. Teve muito carro forte puxando, teve muito carro diferente. A galera disputando. Eu acho muito massa a disputa assim na lista. A disputa da galera do Shark Tank. Todas as disputas são legais. Porque o pessoal dá tudo, mais tudo pra entrar na lista. Porque os 20 carros mais rápidos aqui do estado, é uma coisa legal. A área 6x7 é uma coisa legal. Porque seleciona os carros, é muito difícil se manter na lista. Porque imagina, todo mês você tem que vir aqui e dar no mínimo 4 puxadas. E essas 4 puxadas, você dá tudo no seu carro. Pra virar um melhor tempo, defender sua posição ou ganhar posição. Pra você conseguir chegar lá no topo, no top 20. Cara, vai tempo, hein. Vai tempo pra caramba. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra gente. Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês. Não esqueçam, galera. Se tiver uma arrancada perto de vocês. Se tiver uma prova de velocidade, uma prova de qualquer coisa. Ligado ao automobilismo. Vá assistir. Vai ser muito legal, galera. Cara, automobilismo é muito legal de ver de perto. Sentir o cheiro do combustível. Sentir o cheiro de pneu queimado. É muito da hora. E provavelmente no final de semana que vem. Vou estar lá em Londrina. Vou lá cobrir o Super Drift Brasil. Que também vai ser bem legal. Quem for de Londrina e da região. Vamos lá assistir o Super Drift. Vamos ver os pilotos correndo lá, competindo no Drift. Que lá, o bicho pega, organizado. Valeu, Petrohead. Até amanhã.